O Senhor é a solta aí, irmãos fugirão Ao ouvir de que Jesus é o Rei do Teu Não há poder maior, nada resistirá Ao Teu poder e acreditar, luta que eu sou 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 Por ter outro Por ter outro Por ter outro Por ter outro Companhas ao caí, a demônio se virar A ouvir que Jesus saiu em vocês Não há poder maior, nada existirá Ao que eu poderia ter feita, vida Tu já acertou, tu já acertou Tu já acertou, tu já acertou Tu já acertou Aleluia Tu já acertou, tu já acertou Jagera que Jesus saiu em vocês Tu já acertou Tu já acertou Tu já acertou Tu já acertou Eu acertou Tchau, tchau. Amém